Vamos a querer, quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua tesoura para mim Que eu mereço, que eu mereço Que eu mereço Que eu mereço Aí, para lá, né? Aí, para lá, vermelho Entra aqui Aí, para lá, vermelho E aí, para lá, vermelho E aí, para lá, vermelho O que é isso? O que é isso?